Saudações mulheres bombardeiras! Joga seu celular de cima de uma pirâmide para ajudar fortemente no gostei, e se inscreva no canal. Bom, se vocês tiverem a fim de conhecer o antigo Egito no Bomber Friandes Oficial, fica aí que já te conto as novidades da temporada. A aventura te aguarda na nova temporada que nos leva ao antigo Egito em junho. Fique atento com a maldição da Munha Bomber. Nova carta. Use o terremoto EMP para ativar o tempo de recarga dos seus oponentes e arruinar a estratégia deles. Qualquer pessoa que pega na explosão tem seu resfriamento retardado, desativando sua capacidade de usar seus itens por um momento. Siga seu próprio plano quando puder arruinar o deles. Um novo mapa estará disponível com o tema da temporada antigo Egito. Dance na tumba do seu adversário. Divirta-se usando a nova provocação da temporada antigo Egito. Teremos 5 novos trajes exclusivos para esta temporada do antigo Egito. 16 novos itens exclusivos para personalizar seu avatar. 7 novas bombas para você explodir seus adversários. Uma delas é lendária. Decore sua tumba com 2 novas lápides. 6 novas saudações animadas para você se divertir nas partidas. Confira. Novos eventos. Evento IMP, evento caça ao tesouro, evento da escuridão e evento múmia. Essas são as demais novidades da temporada antigo Egito. A corrida da masmorra vem com o tema salões escuros. Monstros sairão da escuridão para te fazer descer os andares conquistados. A equipe Bomber Friends está a trabalhar na nova corrida da masmorra, assim que pronta será lançada. Papai ama você seus lindos. A equipe Bomber Friends está a trabalhar na nova corrida da masmorra, assim que pronta será lançada.